Olá, gente querida! Eu adoro começar o nosso programa Combina sempre aqui na casa da mãe, porque a gente passeia em muitos lugares, mas é bom estar onde a mãe está. Ontem foi o dia de São José, o dia do artesão, então o meu abraço a você que trabalha, que tem tantos dons para fazer o artesanato. São José é o nosso padroeiro, viu? Quando as coisas ficarem difíceis aí, olha, fala assim, valei-me São José! E ontem também foi um dia de muita emoção, confesso para vocês que eu ainda estou sobre efeito de tamanha beleza que a gente viveu, de um momento tão especial que foi a inauguração desta fachada, fachada norte do Santuário Nacional. Gente, isso aqui combina com a gente, não é mesmo? Ah, se combina! Aqui está presente a técnica do mosaico, mas não é um mosaico qualquer, é um mosaico dedicado à arte sacra. A arte sacra a gente já sabe, né? Nos ajuda a rezar, a ficar mais pertinho de Deus. Então você, vindo aqui, aparecida no Santuário Nacional, vem ver de pertinho, olha, daqui dá para a gente ver os detalhes, né? Bem a dedicação de tantos profissionais que colocaram aqui, olha, téssera por téssera, pedrinha por pedrinha e ficou bonito demais. Lembrando que esse é um trabalho que foi feito com supervisão do Padre Rupnik, né? Com a sua equipe que esteve aqui por muito tempo e foi um sonho muito grande, né? Um sonho bonito que foi realizado por cada um de nós que fazemos parte da família dos devotos. Sabe o que eu fiz? Eu preparei uma matéria bem bonita para você entender todo esse projeto. Que faz parte da Bíblia, da maior Bíblia, a céu aberto, mundo. A casa da mãe, da mãe aparecida, padroeira do Brasil. É assim que carinhosamente chamamos esse santuário, casa. Mas essa não é como nenhuma outra casa. Ela é a casa que nos acolhe, que está sempre de portas abertas para todos que quiserem entrar. Aqui sentimos paz, sentimos a presença de Deus. Na casa da mãe, o filho está no centro. A ele, todo louvou. Desde que começou a ser construído em 1955, cada tijolinho aqui colocado, cada parede e guida, foi executado com muito zelo, com muito amor. Afinal, é a casa da mãe, da mãe de Jesus. Muitas técnicas artísticas estão presentes aqui. Vitrais, azulejaria, esculturas, pinturas, mosaicos. É a arte sacra nos auxiliando na nossa oração. Num conjunto, a gente olha o interior do santuário. Ele já está bastante agradável, bastante bonito. E permite que a gente possua ali, ou faça ali, uma grande experiência de Deus. Seja na celebração eucarística, seja a nossa oração pessoal. E, é claro, tudo converge para o altar, para a celebração da Eucaristia. Então, nós olhamos, a partir de 2017, para o lado externo da Basílica. Não porque nós apenas quisemos olhar, mas porque havia sempre um questionamento dos Romeiros, dos devotos, de outras pessoas que têm contato permanente com a Aparecida, que sempre perguntavam, vocês estão fazendo pelo lado de dentro e como será o lado de fora? Buscando sempre deixar a casa da mãe mais evangelizadora, em 2019, deu-se início ao projeto de revestimento das fachadas externas do santuário. O projeto Jornada Bíblica, ele é mais do que um projeto de acabamento, de revestimento das fachadas do santuário. O projeto Jornada Bíblica é, sobretudo, um projeto pastoral. O que nós queremos, de fato, é aproximar o devoto de Nossa Senhora da Bíblia, da Sagrada Escritura. É esse o nosso desejo, fazer com que a Palavra de Deus possa, de fato, ser a grande fachada da nossa vida. Nela, pequenos pedaços de pedras de variadas cores e texturas, vidros de tonalidade dourado, prateado, fazem surgir uma linda arte. E nos apresenta passagens bíblicas do livro do Êxodo. Encantamento e fascinação definem nosso olhar diante desse lindo mosaico. Padre Rupnik, um homem apaixonado pela arte, acredita que esse trabalho aqui no santuário foi um sinal de que sua missão é um serviço para a Igreja do Mundo. A aplicação das peças foi feita por uma equipe especializada de mosaicistas. Nós, trabalhando em este mosaico, temos, cada dia, portado o nosso trabalho, junto ao pão e ao vinho, à Santa Eucaristia, à Santa Liturgia. E cada dia nós pedimos que o Senhor, Dio Padre, faça descendere o Espírito Santo no nosso trabalho que temos adicionado ao pão e ao vinho, para que o pão e o vinho, que diventam o corpo e a vida sangue de Cristo, realmente faça partecipare a nossa fatica, o nosso trabalho, a nossa creatividade, a este corpo de Cristo que se é realmente bagnado da vida de Cristo, da amor. Nós temos sempre feito isso, cada dia. E, segundo o corpo de Cristo é a Igreja, nós temos explicitamente dito ao início de uma Eucaristia que este trabalho, insieme ao pão e ao vinho, se é parte do corpo de Cristo que é a Igreja na Brasília. E o fato de que abbiamo iniciado por o ingresso, por a porta, diciamo, segundo a arquitetura, será o ingresso principal, na faceta norte. Eu acredito que é um convite à acolência, igual que a Igreja, acolha com a porta, eu acredito que o meu convite, o meu mensagem à gente que virá, será, serebem, também, a acolha, igual que a Igreja acolha com esta porta, que eles acolham o que a Igreja lhe diz. O mensagem que a palavra de Deus impiede, está dizendo. Quem acompanhou de perto a obra foi o reitor do santuário, Padre Eduardo Catalfo, o ecônomo, Padre Luiz Cláudio. Oferecer ao Romeiro, oferecer ao devoto de Nossa Senhora, oferecer àquele que chega parecida, logo de cara, digamos assim, uma passagem bíblica, uma exposição da síntese da história da salvação, faria seguramente com que o peregrino, o devoto, tivesse ainda um contato maior com aquilo que o santuário se propõe, que é de ser uma casa evangelizadora e também levaria o devoto também a ter Nossa Senhora como aquela mulher totalmente aberta à palavra de Deus e é nela que a palavra se torna carne e o verbo eterno então vem habitar entre nós. A palavra de Deus deve de fato orientar toda a vida cristã, não só aqui no Santuário Nacional, mas imagino que em todos os santuários do mundo, em todas as comunidades, capelas, paróquias, a palavra de Deus deve sempre orientar, orientar a catequese, orientar a celebração litúrgica, orientar a vida cristã e revestir-se da palavra de Deus significa assumir a mesma atitude de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, a palavra que salva, a palavra que propõe um mundo novo, um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. A beleza da obra encanta nosso olhar, a passagem do mar vermelho, a sarça ardente, as tábuas da lei, quando as quatro fachadas estiverem concluídas, a casa da mãe será a maior bíblia a céu aberto do mundo. e assim, como o mosaico reúne pequenos pedaços de pedras e na colagem de cada uma forma desenhos, você que faz parte da família dos devotos representa um pouco desta obra. Se a gente que não entende muito dessa arte já se encanta perto dessa fachada, imagine as pessoas que trabalham com isso, que estudaram isso, que entendem um pouquinho, né? É o caso desse meu amigo que hoje está vendo pela primeira vez, né, seu Nico Ferreira? Olha, eu tô vivendo um sonho aqui, Beth. Verdade? É um sonho, você tá falando, eu tô viajando aqui nessa fachada. Ficou lindo, né, Nico? Demais, é impressionante, né? A gente vê pelas fotos e os amigos mandaram fotos e tudo tem sua hora, né? E chegou a minha hora aqui de contemplar essa maravilha. Agora que já foi inaugurada, não é mesmo? Sim. Agora você chegou de pertinho, você pôs a mão ali, você viu que é uma mistura, né? São variados mosaicos ali. Olha, é essa que é a magia do mosaico, né? usar diferentes materiais, usar diferentes linguagens, eu chamo de linguagem, diferentes linguagens para retratar uma coisa, para retratar um, principalmente, celeste, né? Principalmente, essa coisa que, retratar acontecimentos de dois mil anos atrás, é impressionante, é uma viagem no tempo. É verdade, né? Depois que as quatro fachadas estiverem prontas, vai ser a maior bíblia a céu aberto do mundo. Qual que é a principal referência hoje que vocês, mosaicistas, têm de referência mesmo, de visita? Me parece que é na Espanha, né? Então, na Espanha, tem o Parque Güell, feito pelo arquiteto Anthony Galdi. Então, lá é a meca dos mosaicistas mundiais, né? E aqui, olha, aqui tem tudo para se tornar outra meca dos mosaicistas, dos artistas em geral, né? Porque não só mosaico, mas isso é uma escola para todos os artistas. É verdade, viu? Mas vamos lá, gente, quem é o meu convidado aqui hoje, né? Nego Ferreira, primeiro, antes do mosaico entrar na vida dele, teve muita aventura, não teve? Nossa! Me conta a aventura da bicicleta. Eu fazia muitas viagens em São Bento e Sopcaí, entre São Bento e Sopcaí, Paraty, São Bento e São José, na região. E aí, eu vi uma foto de Machu Picchu, aquilo me acendeu os olhos. E oito anos depois, eu estava lá em Machu Picchu, subindo aquelas escadarias e memorizando tudo que eu tinha vivido até ali. Porque os caminhos levam a gente, né? Os caminhos... Os amigos estavam me cobrando eu vir aqui e conhecer essa fachada. Mas assim, os caminhos levam a gente na hora certa. Então, oito anos depois, eu estava em 2000, no ano de 2000, eu estava em Machu Picchu, contemplando aquela maravilha. E você foi de bicicleta? De bicicleta. Foram quatro meses de viagem, principalmente uma viagem interior. De lá resultou um livro? De lá eu escrevi o livro Para Além das Montanhas, que, resumindo, é assim, mais que as montanhas de Machu Picchu, eu fui para além das montanhas. Eu fui para além de mim mesmo. Que bonito isso, Nico. Obrigado. Agora, me diz uma coisa, depois que você voltou de lá, você já tinha contato com a arte, com o mosaico? Como foi? Ô, Beth, eu costumo dizer que a gente nasce pronto. A gente nasce pronto, mas assim, os caminhos até a fase adulta te levam para outros lugares. e algumas pessoas se encontram depois de vivência, de passar pelas fases da infância, da adolescência, chegando na fase adulta, alguns encontram o caminho. Eu me encontrei no mosaico, eu me encontrei na arte um tempo depois, depois da viagem de Montpeach, que eu acho que a viagem me preparou para eu me acordar, para eu me despertar, na verdade. A gente nasce pronto e a gente vai se completando, não é mesmo? É, a gente nasce pronto e vai se completando, vai somando, vai somando, né, os percalços, e cabeçada, e cabeçada, e aí a gente se forma. Seu primeiro mosaico, você lembra? Nossa, o primeiro mosaico eu joguei fora. Não quis nem guardar de lembrança? O primeiro mosaico eu joguei fora, o segundo eu falei para o meu amigo, olha, você quer? Some coisa da minha frente. Aí, depois eu fiz dez, presenteei todos os amigos, todos os amigos meus ganharam o mosaico. Aí depois eu vendi um sem terminar. Eu falei, nossa, tá aí o caminho. Me encontrei. É, tá aí o caminho, porque assim, né, você vê, é uma pena que eu não tenho, mas era bem nítido a diferença entre um e o outro, sabe? Se você pegar o primeiro, segundo, terceiro, a evolução era nítida. Eu devia ter, não tem mais. É verdade. E hoje, como que o mosaico está presente na sua vida? Olha, o mosaico hoje na minha vida está presente até nos sonhos. Até dormindo, às vezes eu tenho que acordar e colocar uma ideia no papel, escrever, porque hoje, a arte, né, está na minha vida, porque recentemente eu comecei a pintar também. Eu era apaixonado por fotografia, eu sempre fui apaixonado por imagem. e eu era, aí depois, eu tive contato com fotografia, eu era apaixonado pelas fotos. E aí veio a era digital do final, não, daí eu me desencantei. Mas daí eu me apaixonei pela, continuei no desenho e o mosaico virou a arte principal. Mas agora, recentemente também, eu comecei a pintar. Mas o mosaico vai estar presente na minha vida constantemente, até o final. quando você está trabalhando ali com aquelas pecinhas, né, com aqueles caquinhos, como que você se sente, Nico? Bete, eu falo para os meus clientes, eu faço muita vilinha, eu sou conhecido como o cara das vilinhas, o mosaicista das vilinhas. Então, as pessoas veem vilinhas, falam, é do Nico. Até quando é, fala que é. Já ficou a sua marca, né? E eu me transporto para... Você fazendo a pergunta, eu estava pensando, eu me transporto para aquelas vilinhas, eu faço as vilinhas, eu penso que é um lugar que eu queria morar. Então, eu acho que esses mosaicistas que fizeram isso, eles foram há dois mil anos atrás fazer isso. É por isso que saiu essa obra extraordinária aqui. Eles foram para lá. A gente volta no tempo. Verdade, né? Ou a gente volta para dentro. É, os dois. Eu acho que a gente volta para dentro, a gente se interioriza e volta no tempo, viu? Porque quando você retrata uma coisa, é que nem escrever. Você escrevendo, se você detalhar, você volta naquele tempo, sabe? É lógico, né? Quem escreve memórias, tem que relembrar, tem que voltar. Mas assim, você volta no tempo, você volta naqueles momentos. Muito bom. E por falar em caminhos, você que vem aqui no Santuário Nacional, nossa, a gente não consegue nem imaginar quantos caminhos são feitos aqui. Um deles é o caminho da fé, né? Que a gente percebe bastante esse caminho da fé, principalmente próximo do dia de Nossa Senhora, dia 12. São tantas promessas feitas, né? Esse moço está fazendo um projeto no caminho da fé que eu estou assim, encantada. São só 1.400 capelinhas. Só! Como é que é isso? Me conta tudo, Nico. Olha, Bete, eu comecei a instalação há duas semanas atrás e o pessoal já está ficando encantado. Tanto os peregrinos, quanto os mosaicistas que fizeram. Os mosaicistas que já foram contemplados com a sua instalação estão admirados. E os outros já estão ansiosos para ver a deles instalada no caminho logo. Então, assim, a gente vai instalar em cada quilômetro do caminho da fé, a gente vai colocar uma imagem e essa imagem, por enquanto, são doadores que estão fazendo e a partir, e quando terminar essas doações, a gente vai viajar nas cidades e vai fazer oficinas profissionalizantes para que as pessoas daquela comunidade, daquele município, eles façam as imagens daquele espaço, daquela cidade. Porque uma coisa que eu acho bonita é que esse trabalho envolve a comunidade e pode ser que muita gente que falou, não, eu não dou conta de fazer isso, está encontrando um novo talento. Eles falam que eles não dão conta, mas é assim, é só começar, Beth. É só começar que se você colocar uma coisa na cabeça, você faz. Tem uma frase que diz que quando se quer, o fogo se transforma em água. Quando não se quer, até a água se transforma em fogo. Então, é assim, houve vários exemplos de pessoas que não sabiam nada e algumas informações, alguns toques, elas fizeram. E é interessante porque não precisa ser perfeito, não precisa ser, aliás, é a imperfeição que é bonita. Eu acho assim que o mosaico, quando ele é muito arrumadinho, ele nem me agrada tanto. É a imperfeição que é a beleza, a essência do mosaico. Então, eles fazem, cada nossa senhorinha, você vai andar no caminho, você vai ver, porque tem cada imagem, assim, que você olha assim, é bem simplesinho, é bem, mas encanta, encanta. Tem algumas que são extraordinárias, verdadeiras obras de arte, mas algumas são bem simplesinhas, mas é isso que vai encantar o caminho, sabe? A imperfeição. Ô Nico, e esse projeto você não está fazendo sozinho, tem a comunidade, tem muitos amigos que abraçaram essa causa, né? Olha, Bete, diretamente nesse projeto já tem cerca de 300 pessoas que doaram as imagens por projeto. Recentemente, eu fiz uma, eu fui lá na prefeitura de Estiva, então, assim, já mais pessoas já se envolveram, então, a cada dia mais e mais pessoas estão se envolvendo para trabalhar indiretamente no projeto. Você acha que esse ano é o ano do mosaico? Não sei não, viu? Pelo menos está chegando aqui, está combinando tanto com a gente, de falar de mosaico, menino, desde janeiro eu estou mostrando mosaico aqui no Combino. Olha, é verdade, né? Vamos batizar esse ano como o ano do mosaico? Veio o Fernando, veio a Ana Canale, e agora eu... Com as bênçãos de São José, é claro, né? É, eu acho que esse ano é o ano do mosaico, porque a inauguração também dessa fachada maravilhosa, veio tudo junto. É, é o ano do mosaico, é a hora do mosaico. É a hora. Ô Nico, queria muito te agradecer, viu, por estar aqui conosco. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que foi difícil o Nico me dar essa entrevista, porque essa fachada estava chamando a atenção dele. Ele até olhava para mim, sabe, mas a fachada, essa beleza assim, acho que ele está querendo voltar lá, não é isso, Nico? Nossa, eu não vejo a hora de ver de pertinho, né, ver os caquinhos, porque é verdade, você estava falando e muitas respostas, muitas coisas que eu disse aqui, eu disse inspirado no que eu estou vendo aqui na minha frente. Nico, e a gente sempre está onde Deus quer. Verdade. Então hoje, esse dia que Deus está preparando para nós, esse dia tão lindo, né, esse dia tão propício, como você mesmo falou, seus amigos cobravam você para vir aqui, mas era hoje. E olha que honra, né, que honra eu vir aqui justo num dia maravilhoso assim, participar do seu programa, maravilhoso a oportunidade. Agora, eu não vou perder a oportunidade de pedir para você, né, deixar uma mensagem para as pessoas também se encontrarem na arte, a gente sabe que o Mosaico atua muito na arteterapia, né, sim, ajudando as pessoas com os seus problemas físicos, mentais, espirituais. Ô, Beth, a arte, ela inspira, outro dia eu fiquei, eu vi uma frase que diz assim, inspiração significa em espírito, em espírito. Quando você está inspirado é que você está mais próximo de Deus. Então, quando você está criando, quando você está fazendo qualquer tipo de arte, você está próximo de Deus, você está mais próximo, você está orando com as mãos, orando com a alma. Que lindo isso! Então já fica essa mensagem para você, viu? Quando você está mais próximo de Deus, você está orando com as mãos. Valeu, viu, Nico? Obrigada, viu? Obrigado. E aí, eu vou fazer isso.